Gente, vamos falar do que interessa? O Super Xandão tá triste. O Super Xandão, o maior defensor da Terra Plana, tá triste. Fez um desabafo. Eu não sei muito bem tudo que é o desabafo. Eu não sei se ele tá triste porque tão zoando ele da Terra Plana. Eu sei que ele tá triste. Galera, não tá entendendo, eu acho ele legal. E ele tá triste, desabafou. Vamos assistir o desabafo do Super Xandão e ver se a gente vai ficar triste ou não com ele. Bom, então, acabou que eu falei pra caramba aqui. Vamos ver aqui um pouco mais do flow que o Sérgio tava comentando. Tudo isso que eu falei foi por causa do Igor. Com essa pergunta dele do que que eles ganham. Eu, se eu estivesse lá no flow, ia falar tudo isso que eu falei pra vocês lá no flow. Mas começou pelo fim? O cara começou falando do fim do discurso? Ia ser uma hora de eu falando só isso. Eu ia ter que falar tudo isso pra ele. Eu ia ter que fazer, assim, um panorama pra tentar fazer o cara... Ah, caramba, velho. Até que tem uma lógica aí. Ah, ele tem que ir no flow pra explicar pro Sérgioão Foguete, que a Terra é plana. Gente, mas o Sérgioão Foguete, ele viaja de foguete, ele já viu como que é a Terra. A galera fica acreditando que é mentira, ele viaja, o Sérgioão Foguete, ele é um próprio estratosfera, né? O Sérgioão Foguete, ele em si é uma própria nave. Que ele navega... Navega não, navegar é mar, né? Que ele flutua aí pelo espaço. Até que tem uma... Pra ele chegar na conclusão de que até que tem uma lógica nisso aí. Ah, tem que falar tudo isso lá, rapaz. Então, assim, tem que ter saco também, viu? Por isso que eu não participo mais de podcast e não tenho mais saco, cara. Eu não tenho saco pra mais nada. A minha vontade hoje, eu sinto muito falar isso pra vocês. Vocês todos que acompanham a live aqui todo dia, vocês são muito especiais pra mim. Eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês e podem ter certeza. Se eu fosse um cara que tivesse ficado milionário, milionário mesmo, muito dinheiro, eu até distribuiria dinheiro pra vocês aí, pra vocês acertarem a vida de vocês. Eu também, gente. Se vocês quiserem me deixar milionário, eu dou um real pra cada um. Pode me deixar milionário aí que eu tô precisando. Infelizmente, eu não posso fazer isso porque eu não tenho condição. Mas eu tô falando isso por quê? Porque se eu tivesse essa condição, eu faria isso por vocês. Tem muita gente boa aí que acompanha meu trabalho. Mas eu tenho que assumir uma coisa aqui. Hoje, se eu tivesse já com as condições corretas, ó, eu zarparia fora, véi. E Monark Part 2? Mais um comprando carro errado nos Estados Unidos. Não do Brasil, eu ia morar na montanha. Mas a montanha plana ou a montanha curvada? Tem que ver isso aí, né? Vocês nunca mais iam ver nada meu na internet, de verdade. Isso aí não é nenhum tipo de desrespeito com vocês, tá? Muito pelo contrário. É porque, cara... Gente, mas não dá pra morar na montanha e fazer live? Ah, na internet deve ser ruim, né? Juro pra vocês, eu não aguento mais. Todo santo dia, eu recebo xingamento. As pessoas são desonestas. Elas falam da minha vida particular. Elas ficam falando que eu sou esquizofrênico. Tá? Tipo assim, bem... Tadinho, cara. É meio burro acreditar na terra plana. Mas, porra, eu acho que eu vou começar a ficar um pouco com dó. Eu vou tentar assistir esse vídeo sem julgar tanto o Xandão, né? Até porque se o Xandão quiser me moer na porrada, ele me mói, né? E aí, quem sou eu pra me defender, né? Beleza. Quando eu comecei a fazer live, eu sabia que tudo isso ia acontecer, tá? A questão não é essa. A questão é que quando a gente passa muito tempo fazendo uma coisa, isso aí chega uma hora que enche o saco. Ninguém é de ferro. Tipo assim, cara, eu tô fazendo live aqui com um propósito só. Eu quero tentar mudar a vida de vocês pra melhor. Só isso. Ah, eu achei que o propósito era provar a terra plana. Isso. Minha única intenção aqui é essa. Por isso que quando eu falo aqui de coração que eu nunca falei nada pra insultar ninguém, eu tô sendo, pô, velho, o mais verdadeiro possível, tá? Eu não sou um cara hipócrita e mentiroso. Eu tenho meus erros e tenho meus acertos. Até aí todo mundo sabe. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? É, essa coisa de forma da terra, às vezes, pra vocês, pode não parecer. Mas isso aí desgasta a gente espiritualmente. A gente tá numa guerra espiritual aqui. Guerra espiritual? Tem dias que eu termino a live, eu me jogo na cama. Cara, tadinho, eu tô ficando triste, gente. Eu tô ficando triste de verdade. Não vou me fazer piada. E eu não tenho vontade de levantar. Eu sou assim também. Eu te entendo, Xandão. Todo dia eu termino chorando isso aqui. Meu corpo, fisicamente, pede pra eu levantar. A minha cabeça tá esfacelada. Tô cansado. Sabe uma coisa enérgica? Sabe quando você, a energia abaixa? Caralho, comecei a zoar o Xandão e agora eu tô triste com ele. Isso é uma coisa que vocês, óbvio, vocês talvez não entendam o que eu tô falando. Tudo bem, mas eu tô falando uma realidade. Isso acontece muito. Tem dia que eu tô mal, a energia abaixa. Porque isso aqui é uma guerra espiritual. Eu sou um cara que vai totalmente na contramão de praticamente tudo que falam por aí. Eu defendo a Bíblia. Eu falo que a Terra é plana, irmão. Que é bíblico. Olha as coisas que eu falo. Na Bíblia tem isso mesmo que a Terra é plana? Jesus sabia andar até no mar? Não vai saber andar em montanha? E eu tô aqui ainda por cima dizendo que eu tô disposto a conversar com os caras aqui, fazer debate sobre isso. Quer dizer, muita gente me odeia. Isso daí gera um impacto enérgico na minha vida que é negativo. Eu não ganho nada com isso. Se eu quisesse saber só de dinheiro, eu teria aceito casa de aposta, teria ficado milionário e teria largado tudo. Chupa, Felipe Neto. Olha aí, toma essa de graça aí, ó. Até o Xandão recusou, tá? Entenderam? Mas não, eu tô aqui o quê? Falando... Tô tentando acertar. Eu não sou nenhum santo. Vocês sabem disso, certo? Então eu tô falando isso pra vocês porque é o seguinte. Eu não sei... A única certeza que eu tenho é que existe um propósito pra minha vida. Isso aí eu sei desde quando eu me conheço por gente. Não dá pra explicar exatamente o que significa isso. É uma coisa que eu sinto. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu não sei exatamente qual que é esse propósito ainda. Não pode rir disso, cara. Mas pegou desprevenido. Ele fala por quatro minutos que ele tem um propósito. E ele fala assim, eu só não sei qual que é, tá ligado? Só tô meio perdido. Mas eu entendo. Eu também sou 100% perdido. Eu queria muito ter... Tipo assim, eu acho que eu sei qual que é o meu propósito na Terra. Mas eu não posso largar tudo pra cumprir ele porque eu não sou um Jesus Cristo da vida, né? Que tem o apoio do Pai, né? Infelizmente. Tem gente que nasceu assim, né? Nasceu igual Jesus Cristo. Com o apoio do Pai, pode fazer o que quiser. Mas isso aqui, inclusive, que aconteceu comigo de começar a fazer live não é normal. Eu estourei na internet, tipo, uma coisa que não fez nem sentido, tá? E eu mesmo sempre assumi isso. Isso é uma parada que foi esquisita. Eu lembro do surgimento do Xandão. Ele era maluco. Agora, tem alguma coisa por trás de tudo isso. Eu não sei exatamente o que que é, velho. Não sei. Mas eu sinto que eu tenho que trilhar um certo caminho. Eu ligo essa live e eu evito falar sobre Terra Plana porque eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu não falo isso pra encher o saco de vocês. Eu falo em momentos como esse. Quando vocês permitem que eu fale. Tá permitido. Tá permitido. Mestre o louco aí. Se não quiserem que eu fale, a gente pode falar de qualquer outra coisa. Se quiser que eu fique o dia inteiro fazendo conteúdo. Ponto. A gente faz. Não tem problema. A gente faz zoeira. A gente faz tudo aqui. Não tem? Sem pressão. Sem pressão. No entanto, eu faço isso daqui. Por quê? Porque eu sinto que existe uma... Cara, é uma coisa que não dá pra documentar assim. Pra mostrar o que que é testificar. Mas tem um... É uma coisa que me coloca nesse caminho, entendeu? Eu não vou criticar o Chanão, não. Eu sou a mesma coisa também. Eu tinha tudo pra ter desistido já. Mas eu sinto que tem um bagulho também. Você tem que ir lá. Tem que fazer live. Você tem que falar. Tem que falar. Não sei o que que é isso. Tem que falar. Agora, se chegar um dia que eu não tiver mais que falar nada. Irmão, pode ter certeza. Eu vou sair fora e eu vou cuidar da minha vida, tá? E vai peregrinar o mundo pra dizer pra um por um. Um casa por casa. Toque, 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 a terra é plana, tá? Esse é o grande propósito. Eu pretendo ter família. Eu pretendo trazer o melhor conforto pra minha família. Mas a barriga da esposa vai ser plana. Tô brincando, pelo amor de Deus. Pô, cheio de gracinha, hein, cara? Cheio de gracinha. É, não tô falando conforto em sentido material, não, tá? Não é isso aí, não. De ter casona não é nada disso, não. É conforto em valores. Ética, conduta. É isso. É poder, assim, ter uma qualidade de vida legal, pelo menos, entende? Pra poder ter uma família. E quero cuidar da minha vida, véi, tranquilo. Lá na montanha, lendo livro, cortando lenha. Eu tenho um livro bom pra você ler, ô... 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 Superchandão. Vou indicar aqui pra você uma leitura. Boa, falei em cima da montanha. Não faz sentido por trás das câmeras. Um grande best-seller do autor contemporâneo e escritor Felipe Neto. Isso aqui, ó... Você vai lá em cima da montanha e tá aqui, ó... Ao chegar em casa, conversei brevemente com Lílian. Sabe quem é Lílian, né? A filha do capeta. Pelo extinto MSN. E contei que estava com o livro em mãos. Linha em resposta. Que máximo! Você vai adorar. Vai me contando o que você tá achando. Fechei a MSN. Recostei-me na cama e comecei a ler. Olha aí. Isso aqui ele tá falando sobre o livro Crepúsculo. E dando comida pra lobo. Acabou, véi. Beleza? Dando comida pra lobo. Que hoje ele só dá comida pra louco. Com esse papo de terra plana dele. Se um dia eu sumir, é isso aí que aconteceu, tá? Agora, se eu sumir porque me mataram, aí vocês vão ficar sabendo provavelmente, né? Óbvio. Se matarem o Xandão é porque a terra é plana. Então eu não sei, cara, até onde que vai esse negócio de live aqui, beleza? Aliás, nem o meu canal no YouTube eu sei como que... Sinceramente, eu não sei nem como que a gente passou um milhão de inscritos nisso aqui. Quando o meu contrato da buia foi... Se encerrou, eu, na minha cabeça, ia ser muito complicado tudo aquilo. Por quê? Eu falei, bom, agora lascou, porque a Twitch me deu outro ban. A Twitch não dá dinheiro nenhum, né? Você só ganha dinheiro quando você tem esse contrato com essas plataformas estranhas. Ou que os cortes do YouTube dão muita grana. Justificativa. Eu vou ter que fazer live no YouTube. Quando eu vim fazer live no YouTube, a gente tava com 540 mil seguidores, se eu não me engano. 540 ou 550, por aí. E, pra mim, tipo assim, o canal não ia crescer, alavancar. Porque ele já tava meio podado, assim, entende? Tipo, tava meio já estranho. Acabou que, por alguma razão, cara... Ricardo Queiroz... Em coisa de um ano, dobrou. Xandão, seja forte. Aí, tá aqui agora, né? Fala da Terra Plana e, ó, pinga. Vai pingando. Vai pingando. Tá rico, homem. Sei lá. Eu tô a Terra Plana. Pesquisa e tese de doutorado. E prove a sua. Isso daí não é mérito, meu. O moleque tá quase chorando aqui com os prodondeiros, cara. Prova a Terra Plana no Donate aí. Isso daí é coisa de Deus, cara, tá? O Criador, ele tá fazendo alguma coisa. Por algum motivo, ele quer que vocês estejam aqui na live e que eu fale essas coisas. Ninguém é obrigado a acreditar nisso que eu tô falando ou entender o que eu tô falando. Isso é óbvio, tá? Eu só tô falando aqui, eu tô sendo só legítimo, certo? Mas eu tenho certeza que tem um propósito maior por trás de tudo isso. Esse mundo é uma fraude, velho. É uma fraude. Não tenham dúvidas disso. O primeiro dia da minha live, que foi na Twitch, eu comecei a live falando isso. O mundo é uma fraude. A última live que eu fizer aqui se encerrará dessa forma. O mundo continua uma fraude. Pior ainda. Caralho, cara. Pô, comecei o vídeo achando que eu ia esculhambar o Xandão aqui, o Zoile o Monte. Agora eu tô aqui, ó. Ai. Tô, Tite. Tô, Tite. Igualzinho o Xandão, mano. Não, se tem uma coisa que acaba a cabeça do ser humano, é fazer live. Ainda mais quando você não ficar rico. Porque a coisa é você fazer live igual o Casimiro, né? Porra, aí é fácil. Ganhando 10 milhão por mês, porra, não tem nem porquê não fazer. Agora, você fazer o bagulho no capengado ali, ó. No, no... Aguentando tudo que quer, porra. Tipo, dia a dia. Porra, terminei triste junto com o Xandão aqui, porra. É uma fraude. Caralho, que aguassa, filho. É isso. Olha o que foi feito com o Eneas e Tesla. Força aí. Detalhe, detalhe. Deus te dará força. Com quem? Com o Nikola Tesla? Tem muita gente que admira seu trabalho. É isso aí. Isso aí, agora é a parte boa. Muita gente é incentiva e muita gente me manda muita mensagem positiva. Então, cara, isso daí é o que traz a vontade da gente continuar fazendo trabalho. Se não fosse isso, aí nada valeria a pena. Então, por isso que eu tô falando que vocês são muito importantes, tá? Eu, se eu pudesse, eu... Bom, enfim. Caralho, terminei tristão junto com o Xandeira aqui, tá? Simplesmente respeita o Xandão. Mas não quando fala de terra plana, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Xandão, se eu parasse de falar de terra plana, mano, se pra você era um cara até legal. Cheguei a essa conclusão aqui agora. Mas talvez eu me arrependa do que eu tô falando também, porque eu não sei muita coisa sobre ele. Para o Criador, nada é impossível. Relaxa, Xande. E valorizem o Xande. Irmão, obrigado aí. Pô, pro Criador, nada é impossível, cara. Eu não falei nada disso aí, porque eu quero... É verdade, pra Deus nada é impossível. A não ser provar terra plana, que aí nem ele consegue, pô. Aí já é demais, já. Pô, terminei tristão, tá? Terminei tristão, simplesmente. Simplesmente.